A gente se acostuma a pensar que a arte é só o que envolve a pintura, a música, a poesia. Mas ela pode ser encontrada em muitos outros lugares. A arte, a cultura, são agentes de transformação, de vida, de criação, de afeto. Afeto é esse que predomina aqui. Eu tenho uma trajetória já bem longuinha com o cavalo. Praticamente desde criança mesmo, né? O meu avô materno tinha sítio com cavalo, com gado. A minha mãe tinha um cavalo. Da parte do meu pai também, né? Ele tinha contato com o cavalo. Então praticamente desde a barriga da minha mãe eu tenho contato com o cavalo. Quando chegamos, o barulho dos cascos batendo na areia da pista já pode ser ouvido. Como batidas de um coração. Nessa arte também são usadas as mãos. Mas além delas, o corpo todo tem que estar imerso e atento. Nela, o artista tem que literalmente se entregar de corpo e alma. Assim faz Michele Teixeira. E daí eu comecei primeiro com a linhagem clássica, né? Eu comecei com o adestramento e com o hipismo clássico, que é o salto. Aí depois eu fui avançando mais um pouquinho. Aí eu comecei uma outra linhagem, que foi o hipismo rural. Os três tambores. O ranchorte e o timpene, né? Que também a gente faz com o cavalo, mas com o gado, né? Com o bezerro. E daí lá eu comecei a treinar em Rio Claro, no Clube dos Cavaleiros. E lá tem a ecoterapia. E eu comecei, além das minhas aulas, eu comecei a participar da ecoterapia de voluntária. Ajudando o meu instrutor a participar das atividades que eles faziam lá na ecoterapia. Aí eu fui pegando gosto, né? Não tem nem como, né? É, pela arte de ensinar, né? Tem um monte de coisa por trás disso, né? Então eu fui cada vez mais procurando me aprofundar nisso, pra entender o cavalo, né? E fazer de uma forma que ele me entendesse também, de uma maneira que ele se sentisse bem. Através de respeito. O amor que eles passam pra gente também é muito gratificante, né? Então, aí foi despertando dia a dia, cada vez um pouquinho mais. E assim, a gente vê que, por exemplo, a gente principalmente aqui do interior, né? Quando você não tem tanto conhecimento, você vê a cultura do cavalo, essa coisa mais bruta, essa pegada mais assim. E aí quando a gente passa a conhecer e levar a sério mesmo, entender, a gente sabe que não é bem assim, né? Não. Como que foi isso pra você, assim? De que você fosse, começou lá no passeio e tal, a gente sabe que no interior tem, acaba tendo bastante disso, né? Da gente ver e falar, o cavalo tem que mexer bruto, tem que fazer ele te obedecer. E não é assim, né? Então, como que é isso pra você? É, essa cultura que o pessoal tem de que tem que ser bruto com o cavalo, acho que é devido a ele ser um animal grande, né? Um animal rápido, um animal muito ativo. Então, criou essa cultura que com o tempo foi caindo por terra, porque assim, realmente é um bicho grande, mas é, tudo é manejo, tudo é ensinamento, né? Do jeito que você trata, do jeito que você faz e a gente tem que entender assim, que o jeito que eu abordar ela é o jeito que ela vai me responder, né? Então, se eu for com brutalidade, é óbvio que eu não vou ter um retorno agradável, né? Essa é... Com certeza. Mas é, isso daí hoje não tem muito mais fundamento, não. É conexão, é o que eu faço com os cavalos. É a confiança ali do dia a dia, é o que eu falei, é o jeito que trata, é o manejo, são os cuidados, né? A gente tem que entender, através dos sinais que ele passa pra gente, o que ele tá sentindo naquele momento, se ele tá bem, se ele não tá. Quando a gente tá lá na pista, a gente não fala que é cavaleiro e cavalo, a gente fala conjunto, ou seja, tá tudo em sintonia. Os movimentos do cavalo com o movimento do cavaleiro, né? A gente tem que ser um só ali pra poder desempenhar a atividade que a gente quer. Esse treinar os cavalos também é uma forma de arte, querendo ou não. A gente fez, por exemplo, o treinamento que você fez com o ciborgue, pra ele tá assim, lindo, beijoqueiro hoje, né? E mexe muito com até a nossa parte emocional, espiritual, tudo. E como é isso pra você, assim, como você enxerga essa parte? Como isso mexe na sua abordagem com o cavalo? Ter essa consciência de que também tem que ter um bom manejo, de que tem essa conexão. Essa forma que eu trabalho com os cavalos, eu procuro passar pros meus alunos também. Que é o que você falou no início, não é chegar aqui, o cavalo tá selado, o cavalo tá pronto, o aluno sobe, aí ele faz o trabalho na pista, terminou, ele deixa o cavalo aqui e vai embora. Não. Então, isso é o treino. Mas essa parte da conexão que a gente falou anteriormente, é ele chegar aqui, ele pegar o cavalo, ou ele trazer uma cenoura, ou uma fruta que o cavalo gosta, né? Deixar o cavalo sentir o cheiro dele, passar a mão no cavalo, sentir a musculatura, né? Ó, vou fazer a lindona e só a barra curta. Só ajustar a besteira. O esporte, ele começou apresentando algumas atitudes aqui, adversas do que o cavalo de esporte ele pode fazer numa pista com um aluno. Ele começou com algumas desobediências, ele empinava. Então, quando a gente observa esse comportamento do cavalo, tem que primeiro entender o que tá acontecendo com ele fisicamente. Porque é um trabalho mais lento, mas é uma questão... Eu primeiro estabeleço uma relação de confiança, né? Com o cavalo, com respeito e faço a correção, ensino o que eu espero dele aqui. Na pista, no dia a dia, nas aulas com os meus alunos. O que seria esperado dele também, até numa prova, né? Numa prova, isso. Mas o cavalo, ele tem que tá confortável. Eu procuro passar essa conexão também, pros alunos terem essa conexão com o cavalo, né? E aí, entrando nisso, por exemplo, como você falou, você mostra essa parte do manejo pros alunos também dessa conexão. Sim. Qual a importância dentro disso de ter um profissional habilitado e capacitado pra tanto passar isso pro aluno, quanto ter esse manejo com o cavalo? Então, aí é... E assim, com o cavalo ou os animais de uma forma geral, nada a gente pode pegar, inventar o que tem que fazer. Ah, quer fazer e pronto. É, tudo tem uma técnica, né? Tudo tem um estudo científico desenvolvido pra gente fazer aquilo que é melhor pro cavalo, né? Então, a gente, por isso que tem aí vários cursos, tá crescendo muito os cursos hoje com o equino, né? Tanto da parte do esporte, quanto na parte de manejo. Então, a gente que gosta do cavalo e trabalha com o cavalo, tem que sempre estar se aperfeiçoando, né? Pra poder fazer o melhor pra eles, promover o melhor pros nossos alunos também. E aumentar cada vez mais essa conexão, né? Cascos, mãos, olhar. A conexão que não precisa de palavra. Um pedaço da nossa cultura que transpassa o tempo. A gente volta já. A gente tem que deixar o cavalo ter o momento dele também e a gente ter esse momento mais, assim, de carinho com ele. Eu chego aqui, aconteceu alguma coisa, tô um pouquinho mais chateada. Alguns minutinhos ali que eu passo com ele ou em cima dele já é como se tivesse lavado, né? A alma e é isso que eu vejo também o resultado positivo que a gente tem nos alunos, né? Que ele promove essa clareza aí nos pensamentos, né? No emocional da gente. Voar sem asas, essa é a definição que muitos dão a conexão com o cavalo. Uma liberdade encontrada num lugar mais inesperado. Na areia de uma pista. No poeirão de uma estrada. Nas cernelhas alinhadas ao corpo do cavaleiro. Ou da Amazônia. Além de um esporte, o trabalho com os cavalos também passa a ser uma forma de cura. Até, tipo, o cavalo é muito benéfico pra nossa saúde no geral também, né? A gente vê que tem a questão da ecoterapia. Isso. Que vocês mexem com isso aqui no Seren também, né? Um parêntese aqui pra quem não sabe. A Ípica Seren faz parte do Seren São Leopoldo Mandic que faz esses atendimentos também, né? Isso. E também tem as aulas de equitação. Então, assim, pra você como instrutora, que é uma pessoa mais instruída mesmo, como que funciona essa questão, essa ligação do cavalo com a saúde também? Então, é que nem você já falou sobre a ecoterapia, que é uma das modalidades que a gente desenvolve aqui na Ípica Seren, né? A gente faz o atendimento ao praticante com uma equipe multidisciplinar. Aqui, no caso, é o equitador, que sou eu, que sou o responsável pelo cavalo. Aí tem, dependendo do caso, do atendimento que é feito, aí tem a profissional mais adequada. Porque o cavalo, por si só, ele já faz a parte da cura dele, né? Mas, com o apoio dos profissionais, a gente promove uma melhor qualidade de vida para o praticante. Tanto o físico, como também o emocional, né? Sim. Além do que você falou, que a gente também tem as aulas de equitação, a gente começa a atender crianças a partir... Esse toquinho ali em cima de um bicho tão grande, né? Para ambos os sexos também, e até a idade que quiser. E como isso influencia também muito no desenvolvimento de uma criança, né? Uma criança que começa a montar os dois aninhos... Sim. Desenvolvimento que ela vai ter para o resto da vida, acho que ensina muita coisa, né? Sim. Essa incentiva muito a... Desenvolve a autoestima, o respeito à natureza, ao cavalo. O respeito ao próximo mesmo, porque aqui a gente é uma equipe mesmo. O aluno mais velho ajuda o novo, aquele mais experiente ajuda também a ajudar o menos experiente, né? Então, a gente tem que sempre estar compartilhando. Não é só uma conexão com o cavalo, mas é uma conexão em geral. Eu vi... Teve recentemente o aulão, né? De volteio, e todo mundo junto. É que foi muito gostoso a sensação de coletivo também, de pessoas que estão aqui. Porque elas amam isso, porque elas amam os cavalos, então é muito gostoso, né? Você fica tipo, ah, encontrei minha tribo, o meu povo. Exatamente. É a conexão do cavalo e a conexão com a equipe, né? As pessoas que envolve ali também. Eu entrei nessa área desde muito pequena. Então, ali com o dia a dia, com as pessoas me conhecendo ali, do meu caráter e, enfim, do respeito que eu tenho pelo cavalo e pelas pessoas, eu também passei a adquirir esse respeito, né? Então, eu não tive trabalho e realmente o que você falou, às vezes se encontra, assim, um pouco de preconceito, tanto na parte de ensinar sobre o cavalo, como na parte da medicina veterinária também, principalmente com grandes. É que fala mulher é cão e gato, né? Mulher é cão e gato. E como você acha que a gente contorna isso? Como mulheres que estão nesse meio, assim, qual que você vê que é uma saída pra gente, não contornar, mas pra gente mostrar, tipo, ó, sou uma mulher, estou aqui, eu faço isso, faço bem, sem ter, né, aquela, que você falou, essa coisa de, ah, mulher só mexe com cão e gato. Mulher montar cavalo é cavalo de passeio, tem que ser cavalo mansinho que não sei o quê. Como você acha que a gente contorna isso? Como a gente fala, não, não. A gente se coloca no nosso espaço mesmo. Sim, o primeiro de tudo é ter o conhecimento daquilo que você vai fazer, né? Você vai fazer um tratamento no cavalo, você vai ministrar uma aula de três tambores, você tem que ter o conhecimento, a técnica daquilo que você vai fazer. Primeiro de tudo é isso. Depois é ir fazendo mesmo. Você vai, você faz, você vai conquistando o seu espaço. Você não vai deixar, é, para as pessoas definir o seu lugar no meio do cavalo, no seu trabalho. Você mesmo vai conquistando o seu espaço. Como que foi a sua história com a Cristal? Que a gente vê que ela é apaixonante, né? Então, qual que é a sua história com a Cristal? A Cristal, ela estava numa condição de abandono, né? Totalmente magra, cheia de ectoparasita, e ela estava para ser vendida para o abatedouro. E daí teve um pai de uma aluna minha, que ele viu ela, ele viu alguma coisa na égua ali, que chamou a atenção dele, ele comprou ela, levou para o sítio e me procurou, porque eu dou aula para a filha dele aqui também, né? E perguntou o que a gente podia estar fazendo. Aí primeiro colocamos a questão de saúde dela em ordem, vacinação, tiramos carrapato, tudo, começamos com uma alimentação adequada para ela. E daí depois, conforme ela foi ficando mais forte, ganhando mais vigor, eu comecei o trabalho com ela. Ela já era domada, né? Porque a doma, eu não faço, em potro, em cavalo-sucro, isso eu não faço. Eu tenho capacitação para fazer o curso de doma racional, que é a parte de manejo de algum ensinamento, alguma correção com o cavalo. E daí eu comecei a treinar ela nos três tambores, porque eu fazia isso lá no sítio dele. E daí ela foi indo, foi desenvolvendo, e por fim eu acabei comprando ela dele, né? E nessa época eu estava trabalhando numa outra hípica, e eu levei ela comigo, comecei a usar ela nas aulas, com as crianças, com os adultos, e ela deu uma resposta tremenda, né? Que você conhece. E hoje está aqui com a gente também, participa aqui das nossas aulas, das nossas atividades. E vendo ela, assim, toda essa história que ela teve foi tirada da fila para o abatedor, tudo o que ela significa para você? Você tem todo esse desenvolvimento com ela. É muito gratificante, né? É muito gratificante você... E ela passa isso para mim também. Ela, no olhar, no dia a dia, no gestual dela, ela me agradece todo dia. Então é muito gratificante o que eu fiz com ela, e a resposta que ela me dá hoje. O Alabama é... Eu sou suspeita de falar desse cavalo. Eu falo que ele é a menina dos meus olhos, né? Eu estou com ele há 11 anos, mais de 10 anos. Ele é o meu companheiro de prova. Eu coleciono uma mesa de troféu, e a maioria é dele, é com ele, porque eu tive outros cavalos também, né? E ele é o meu companheiro aí nesses últimos 10 anos, aí na minha trajetória, como competidora. E agora ele está sendo o meu companheiro nas aulas também, né? Porque eu uso ele aqui com os alunos nas provas. E é o meu companheiro aí antigo. Você falou do cavalo sendo cultura, arte, né? E é um enquadramento perfeito, porque o belo é a arte, né? E um cavalo é o belo, né? Eu costumo brincar, eu falo assim, que se Deus fez uma criatura mais bonita que o cavalo, ele escondeu para ele. A gente não conhece. O cavalo, para mim, é tudo. Não tem uma palavra que defina. Talvez o amor, não sei. Pode ser a palavra mais adequada, mas eu não sei se completa, né? Para expressar tudo. É o que eu falo. O cavalo é o meu dia a dia. Eu tenho um carinho, um respeito enorme por todos os animais, mas o cavalo tem um espaço grande no meu coração. O cavalo sempre acompanhou a nossa caminhada com o povo. Seja lá no início, nas roças, ou por aqui, em meio aos tambores e saltos. Mas uma coisa é certa. O vínculo criado com esses animais se tornou algo maior do que simplesmente trabalho ou esporte. A cultura do cavalo é um coração que pulsa vivo. Uma criação diária. Uma conexão com nós mesmos. E sendo assim, também uma arte. Até o próximo programa. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda Adriana Zanotto